Bom dia aí pessoal, como é que vai? Tudo bem? A gente estava um pouco sumido, né? Porque a gente estava sem celular. Meu celular deu um pedido e eu não consegui adquirir outro celular para a gente poder fazer vídeo, né? Então, hoje graças a Deus eu consegui consertar o meu celular. Então, hoje nós vamos fazer o seguinte. Eu vou só melhorar um pouquinho o ângulo aí para vocês. Ver o que eu estou fazendo aqui. Então, por motivo de ter ficado sem celular, eu deixei de postar vídeo porque a gente não tinha... demorou um certo tempo para arrumar, né? Aí agora a gente vai continuar postando aí o nosso dia a dia do nosso trabalho, né? Vou dar mais uma arrumadinha na câmera ali, no celular. E aí eu volto para mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui. Pessoal, então o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu vou fazer um telhado em cima de uma clara boia, né? Então, o que acontece nesse telhado? Esse telhado vai ser automático. Quando o estúdio apagar as luzes para fazer reprodução de filme, automaticamente esse telhado ele vai fechar. Ele vai fechar. Então, o que é o meu trabalho? O meu trabalho é montar essa ferragem. Montar essa ferragem e eu vou montar... Eu vou montar aqui, ó... Com essas rondando aqui, ó... Essa aqui é a rondana de guia de portão de elevação, né? Não sei se você está conseguindo ver aí, porque o celular está um pouquinho longe. Né? Então, é a rondana de portão de elevação. Eu vou colocar ela aqui, ó... Ela vai rodar aqui dentro, ó... Você entendeu? Aí vai o ferro aqui, ó... E aqui vai fazer a regulagem dela, né? A regulagem dela. Então, agora vamos puxar as medidas, né? As medidas, lá o reboco, lá tem 2,28. Então, nós vamos puxar aqui. 2,28. 2,28. 2,28 é o reboco, certo? Então... Agora nós vamos colocar... Já colocamos esse trilho daqui, ó... Porque eu preciso colocar esse trilho no lugar. Da medida das paredes. Eu tenho que colocar esse trilho no lugar. Por quê? Porque eu tenho que colocar ele no lugar. Senão eu não consigo achar a dimensão... Da estrutura que vai correr aqui. Você entendeu? A estrutura vai correr aqui. Ela tem que ter a dimensão certinha. Então, vamos... É... Vamos... Virar para ali para mostrar para vocês como é que é esse trabalho. Então, tá. Aqui, ó... Ó... Eu puxei aqui, ó... Do reboco, lá... 2,28. 2,28 é o reboco, lá da carabaia por fora. Eu tenho que pegar esse pedacinho de trilho aqui e colocar aqui, ó... Vou colocar ele aqui, né? Vou soldar ele aqui para o 2,28. Porque está simulando a parede, né? Está simulando a parede. Então... Ele está simulando a parede aqui. Vamos pegar aqui, ó... A solda. Então, eu vou... Eu vou jogar ele aqui no 2,28. Vamos dar outra foto a conferir. Nunca é demais você conferir, pessoal. Ó... Confere. Vai ficar certinho. Aí. 2,28. Então, está aqui, ó... 2,28. Vou dar um ponto de solda aqui. Isso. Vamos dar outra conferida. Certo, hein? 2,28. Aí, o que vai acontecer? Agora, nós vamos pegar aqui, ó... Nessa medida. 2,42,5. Certo? 2,42,5. Vamos jogar aqui. Esse pedacinho, nós vamos jogar aqui, ó... Por fora. Vamos jogar ele aqui. E jogar lá 2,42,5. É aí, ó... É aí, ó... Ele é aí. Agora, ó... Então, o pote de solda nele, aí... Nós encostamos aqui. Essa aqui tem uma saídinha. Então, a gente encosta aqui, ó... Então, aqui nós já temos, ó... Nós já temos a distância da parede lá, ó... Ó... A distância lá da parede, ó... 2,28, certo? Então, o reboco, ele tá daqui... Tá lá. Aqui, a nossa calha... A nossa calha lá é 2,31. A calha que tá fazendo acabamento em cima da parede. É 2,31. Então, eu tenho que pegar aqui, ó... Daquele trilho lá... Daquele trilho daqui... Nós colocamos, ó... O que é que acontece aqui, ó... Aqui, ó... Nesse trilho aqui, ó... Então... O reboco tá aqui... Deu 2,28 o reboco. Aqui nós vamos medir aqui pra ver quanto que nós vamos ter aqui, ó... De falga. Aqui, ó... De falga. Aí, ó... Nós tem 2... Nós tem 2... E 33... 2,33, certo? E lá na calha nós tem 2,31. 2,31. Então, nós tem aqui, ó... De folga. 1 centímetro. De folga. De folga aqui. O que que acontece aqui agora? Agora eu já tenho noção... Do... Eu já tenho noção aqui, ó... De como eu tenho que fazer isso aqui, ó... Eu vou ter que pegar esse rodízio... Vou colocar aqui, ó... Ó... Eu já tenho que tirar o ferro aqui, ó... Vou colocar aqui, certo? Então, esse rodízio tá aqui. Que vai fazer a corrediça aqui, ó... Ó... Vai fazer a corrediça. Então, meus amigos... Aí, através... Deixa eu pegar outro rodízio que eu tenho que colocar lá... Pra me ver o quanto que eu vou colocar aqui, ó... Quanto que eu vou colocar... O pé aqui, ó... O pé do quadro. Entendeu? O pé do quadro. Eu vou colocar aqui. Deixa eu pegar outro rodízio. Aí eu vou colocar aqui do outro lado. Vou colocar aqui... Tá aqui na mesma posição... E eu vou jogar... É... Cinco centímetros. É... Cinco centímetros pra fora. Cinco centímetros pra fora. Então... Então, vamos engatar lá. Eu tenho dois... E trinta e sete e meio. Eu enganchei lá pro lado de fora. Dois e trinta e sete e meio. Vamos fazer a forma. Dois... Trinta e sete... E meio. Aí eu tenho que colocar mais dez. Que é cinco pra cada lado, né? Cinco pra cá, ó. E cinco pra lá. Que é o... Que é o... O metal, ó. Né? Dois e trinta e sete e meio. Dois e trinta e sete e meio. Mais dez. Então ele vai pra... Dois e quarenta e sete e meio. Então essa... Dois e quarenta e sete e meio. É a medida do telhado que vai ficar lá, ó. Que ele vai passar cinco centímetros. Então aqui é dois e meio. Então ele vai pra... Dois e quarenta e dois e meio. Aí, ó. Dois e quarenta e dois e meio. Aí vai se lá, aqui, ó. Um, dois, três. Opa! Dois e quarenta e dois e meio. Um, dois, três. Quatro, cinco. Então aqui vai ficar com dois... E quarenta e sete e meio. Ele vai ficar um pouquinho aqui fora. Pra fora. Entendeu? E aí nós tem essa... Essa regulagem aqui, ó. Essa regulagem aqui que vai... Vai ficar... O parafus solto com a regulagem. Pra poder... Fazer a regulagem. Se não... Não der pra abrir, né? Pra lá e pra cá, né? Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou cortar o quadro. Vou cortar o quadro. Vou puxar ela aqui e jogar ela no esquadro aqui, ó. Na mesma medida aqui. Na mesma medida aqui eu vou colocar ela. E aí eu vou colocar... Essa outra peça aí. Vou soldar ela aí pra ficar no esquadro. E aí eu vou começar a montar o quadro do telhado. De cima. O quadro do telhado em cima. Montando o quadro do telhado em cima. Aí eu já vou montar ele aqui. Certinho aqui. E fazer o teste aqui. Pra vocês verem se ele vai correr bem ou não. Qual dificuldade que ele vai ter. Pra gente poder colocar ele no lugar. Beleza, meus amigos? Daqui a pouco eu mais volto. Certo. Agora eu já fixei ali, ó. Já tá certo, né? Então agora... Agora é o seguinte. Aqui eu tenho... Eu tenho aqui sobras de eixo do... Do rodízimo. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho nove e meio. Nove e meio. Eu vou deixar cinco centímetros pra fora. Cinco centímetros pra fora. Então vai sobrar quatro e meio. O meu... O meu metalom que eu vou colocar aqui é o trinta e cinquenta. É o trinta e cinquenta, né? Que eu vou colocar aqui. E aí nós vamos... Vamos cortar ele agora. Vamos cortar ele agora. Vai passar cinco pra lá. Vai passar cinco pra lá. Então um doze e vinte... Doze e trinta e oito. Doze e quarenta e três. Vai ser. Doze e quarenta e três. Então aqui tem que ser cortado. Com cinco pra fora. Mais três. Vai ficar cinco centímetros aqui. Doze e quarenta e nove é por dentro. Doze e quarenta e nove. Mais seis. Vai dar dois e cinquenta e cinco. Doze e cinquenta e cinco. Doze e quarenta e cinco. E o trecho atravessa aqui. Certo? Cortar as duas aqui. Doze e cinquenta e cinco. Daí eu vou cortar aqui as duas. Um e noventa e três. Um e noventa e três. Pronto? Vamos lá. Dá mais um pausinha aqui.